Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam vistos para mais um vídeo aqui no canal Ibai Rodrigues por aqui falando. No vídeo de hoje a gente vai falar dela a Vertix X88 E galera, não compre nenhuma maquininha antes de assistir esse vídeo até o final Porque eu vou estar falando tudo sobre a Vertix X8800 E também vou estar falando os pós e os contos dessa máquina Para você saber tudo o que você precisa saber dessa máquina, ok? A Vertix X8800 é uma máquina bivolt produzida na China E ela está começando agora aqui no Brasil, pelo menos eu vejo muito pouco dessa máquina aqui no Brasil E eu acredito muito no potencial dessa máquina, acredito que ela vai crescer bastante Você vai ficar sabendo tudo isso quando eu te dizer sobre o pós e os contos dessa máquina, tá ok? Essa Vertix X8800 aqui que eu estou em mãos, ela parece que está meio novinha e tudo Mas já faz uns 5 meses mais ou menos que eu estou usando ela E eu basicamente faço tudo o que eu preciso fazer com ela Corte feio, corte simples, qualquer tipo de corte eu estou usando essa máquina Tem um problema, tem um defeito Quando eu gosto de mais uma coisa, eu começo a usar aquilo direto Eu comprei essa máquina, na época que eu comprei ela Eu tinha só a X8800, que inclusive eu tenho o vídeo dela Vou deixar o link aqui na descrição E também vou deixar o card passando aqui agora para vocês A X8800 é uma máquina sem fio Então ela, quando dá mais para o final do dia, ela já está um pouco cansada Um pouco, sabe, um pouco fraca Ainda mais se você cortar muito o cabelo com ela Então eu vi a necessidade de comprar uma maquininha para poder dar um auxílio para a QMEI 2600 Não que ela não ganhe Porque eu trabalhei um bom tempo só com a QMEI 2600 e ela dava com o recado Mas para não forçar muito a máquina, eu falei, eu vou comprar uma outra Só que eu não queria investir muito caro na máquina, eu não queria pagar muito E eu falei, eu comecei a pesquisar no mercado e encontrei essa Vertix X8800 É uma máquina muito leve, sabe, muito, muito, muito leve Se você comparar ela, a QMEI já é leve Mas se você pegar essa aqui, você vai ver que a QMEI é pesada É muito leve essa máquina, então não dói o braço É uma máquina super fácil de trabalhar com ela, ok? Ela tem uma abertura de lâmina muito boa Olha a abertura de lâmina dessa máquina Então para você fazer o fade ali, fazer o degradê Facilita muito, mas muito mesmo que ela te dá uma abertura muito boa Para você estar regulando os pentes da máquina Ela é uma máquina com fio, tá? Ela não é sem fio, é uma máquina com fio E ela é de motor giratório O motor giratório é igual o motor de máquina sem fio Aquele motorzinho que parece motor de toca-cd Aquele motorzinho que fica girando Eu, particularmente, eu acredito que ela seja bem mais fraca Do que um motor vibratório, é claro, né? Mas ela me atende muito bem às minhas necessidades Tanto em cabelo mais crespo, cabelo mais fino, mais grosso, enfim Qualquer tipo de cabelo, ela corta muito, muito bem Um outro ponto positivo dessa máquina É que as peças dela é tudo igual às peças da UOL E todo mundo sabe que a UOL é a grande potência do mercado Então, se falando de peças, se falando de lâminas Se falando de tudo, essa máquina é tudo igual ao da UOL Então se você quiser trocar a lâmina dela com uma lâmina de cerâmica Você vai conseguir colocar facilmente Você vai encontrar facilmente Qualquer tipo de peça dela que você precisar trocar Você vai encontrar facilmente Outro ponto positivo dessa máquina É a questão da pegada É uma pegada igual a pegada da UOL É bem parecida Até aqui atrás dela é bem parecida Só a única diferença é que aqui dela não é liso Aqui é um pouco mais furadinho Eu não vi diferença nenhuma nesse furadinho Mas, sei lá, deu um aspecto mais robusto, né? A fiação dessa máquina é uma fiação muito grande, tá? Então dá pra você usar tranquilo aí na sua barbearia Beleza? Sem problema nenhum Dá pra você atender um ambiente bem grande Sem precisar você estar passando fio na frente do cliente Sem precisar você estar relando o fio no cliente Eu, particularmente, eu não gosto de ficar passando fio no colo do cliente Tem gente que vai cortar o cabelo e o fio fica rolando assim, lançando o cliente Eu não gosto disso Eu costumo passar o fio por trás da cadeira, por trás do cliente Pra não haver nenhum tipo de incômodo no cliente Então essa máquina me proporciona isso muito fácil, tá? Porque ela tem uma fiação muito grande A parte de limpeza dessa máquina é muito simples É muito fácil de se fazer Inclusive eu vou fazer um vídeo depois ensinando como que faz a limpeza dessa máquina Basicamente tirar esses dois parafusos Tirar a lâmina, fazer a limpeza Lubrificar, colocar no lugar e parafusar e regular as lâminas, tá? Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como que regula as lâminas desse motor tiratório Que é diferente de regular as lâminas do motor lipatório, tá? Às vezes você está fazendo vários cortes no dia Tem bastante cliente esperando E não deu tempo pra você tirar esses parafusos Tirar a lâmina, limpar, o que cai e tal Perde muito tempo Eu costumo fazer uma limpeza rápida Que funciona muito bem e é rápido pra caramba Essa limpeza rápida eu já tenho um vídeo ensinando como é que faz ele Tá no vídeo onde eu ensinei como deixar a maquininha queimei no modo turbo, tá? Vou deixar aqui também o link na descrição pra vocês estarem acessando Tá no final do vídeo no modo turbo, tá? Então tem que assistir o vídeo até o final pra você ver esse detalhe Então pessoal, os pontos positivos dessa máquina são esses E pontos negativos Cinco meses usando ela eu não vi nenhum tipo de ponto negativo nela Porque a máquina leva, a máquina que trabalha bem, desenvolve bem Pelo custo-benefício que eu paguei nela Eu acredito que ela está entregando tudo que prometeu Eu, se não me engano, eu paguei uns 300 reais nessa máquina Baratinho Se você então não tem muito dinheiro pra investir Pra comprar uma máquina top do mercado e tudo Pode comprar uma Vertix 8800 Que você não vai se arrepender, tá? Não vai se arrepender É uma máquina que aguenta trabalhar o dia inteiro Sossegado, tranquilo Eu já usei ela assim o dia inteiro, sozinha Sem usar a QMAI E também se você tem uma outra Que quer comprar uma máquina de baixo valor Pra poder dar um auxílio à sua outra máquina Essa Vertix vai suprir bem a sua necessidade, tá? Vocês do canal aqui, vocês sabem que eu estou aqui pra ajudar vocês Trazer máquinas com preço baixo Mas que também entregam uma boa qualidade no corte Eu estou trazendo aqui as coisas novas no mercado Que estão surgindo E estou tirando as dúvidas de vocês Então, deixe aqui nos comentários o que você tem de dúvida Se você já tem uma máquina 10 Se você sabe de algum ponto negativo nessa máquina Que eu não falei aqui Deixe aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo um por um de vocês, tá ok? Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau Fui!